Foi nada largada a temporada de Crescent City, no meu caso, Crescent City 2 e não 3. Oi gente, aqui é a Ana, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você está de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje este vídeo vai ser um vlog relendo Crescent City 2, porque Crescent City 3 está logo aí, né? E eu quero estar pelo menos um pouco preparada, porque eu não peguei nenhum spoiler, pela graça de Deus, eu não peguei nenhum spoiler do livro vazado nem nada. Inclusive, pirataria crime, tá gente? Vocês compartilharam aí. Enfim, só pra contextualizar vocês, eu não estou num dia muito bom, eu resolvi gravar porque eu quero produzir pra vocês e eu gosto disso, acho que isso ajuda a melhorar meu humor. Mas eu estou um pouco chateada porque eu tive algumas questões com o produto que eu comprei e aí eu estou tentando resolver e isso me deixou muito frustrada ontem e aí eu dormi muito mal, eu tive ansiedade a noite inteira. Eu acordei 47 vezes de madrugada. Então assim, eu literalmente fiz um balde de café pro dia de hoje. Mas, vamos contextualizar sobre a leitura de Crescent City 2, Casa de Céu e Sopro. Eu sempre esqueço o nome desse livro, por isso que eu falo Crescent City 2. Eu li esse livro no lançamento, certo? Certo. E qual foi a questão? Na época que estava quase sendo lançado, também vazou. Vazou muita coisa. Vazou o final do livro. Vazou uma cena. E na hora eu vi isso e eu fiquei super empolgada. Eu não tinha visto isso de uma forma negativa no sentido de, nossa, porra, peguei spoiler, sabe? Mas foi muito no sentido de, ah não, tudo bem. A gente já imaginava que isso ia acontecer e tudo mais. Só que quando eu parei pra ler o livro, eu percebi como que isso prejudicou a minha leitura. Isso só reforçou o meu argumento pra mim mesma. Que para mim, spoilers não funcionam como um empurrãozinho, sabe? Então, quando eu vi, eu terminei o livro e não curti tanto assim. Eu lembro que eu dei 4 estrelas porque o final realmente é muito bom. Só que eu fiquei muito frustrada o livro inteiro. Eu não consegui gostar da leitura de fato. E aí, como tá aí no lançamento de Crescent City 3, House of Casa de Chama e Sombra, Flame and Shadow, acho que é isso. Eu pensei, vou reler o segundo livro pra refrescar todas as coisas que eu esqueci durante a leitura da primeira vez. E aproveitar e já ficar pronta, né? Pro terceiro livro. Eu tava ouvindo até ontem, na verdade eu preciso finalizar ainda, mas eu já sei o final, eu lembro do final, do primeiro livro. Porque eu tô ouvindo o audiobook dele em português que tem disponível no áudio. Maravilhoso, muito bom. Então, hoje eu já termino isso. Hoje eu também já faço as marcações do segundo livro. Eu acho que agora que eu tenho uma disponibilidade um pouco maior de post-its, eu consigo segmentar muito melhor. E eu acho que agora que eu tô relendo, eu vou conseguir saber dividir muito melhor a quantidade de post-its pra cada coisa, vamos dizer assim. Então, vamos ver, eu tô bem empolgada, mas ainda assim eu tô um pouco preocupada do que vem aí. Eu espero que não dê ruim, espero conseguir aproveitar muito mais esse livro do que a primeira vez que eu li ele. Então, antes de tudo, vamos tomar um café, né? Muito bem, depois do caos, muita luta, eu finalmente consegui separar... Gente, pelo amor de Deus, é muito bom o vídeo. Tá, mas vamos lá. Eu separei laranja pra Bryce, azul pro Hunt, rosa claro pra Danica, verde pro Tarion, azul escuro pro Run, verde pra Fantasia, roxo pra Hypaxia, azul mais clarinho, diferente do Hunt pro Ethan, rosa pra romance, vermelho pra cenas mais impactantes e vermelho escuro pra teorias. E aí eu criei essa fileirinha de post-its, mas gente, pelo amor de Deus. Muito que bem, são 8h40, sei lá, não dá pra ver o reloginho aqui no celular, mas eu acabei de ler uma leitura que tava pendente, que é o Retorno ao Vale, da Mônica Cristina. Tava lendo esse livro no Kindle, comecei ontem, e eu falei, não, eu só vou começar com o Resident Evil 2 quando eu tiver sem pendências. E aí, agora que eu acabei... Ah! Eu vou ver se eu leio, assim, por uma hora, uma hora e meia, eu acho que vai dar pra... Como eu tô sem pressa, eu acho que eu vou ler só, tipo assim, o prólogo, sabe? Sem caos, sem ansiedade, entendeu? Só que uma coisa interessante, eu vou... peraí, eu vou virar e vou mostrar. Eu, particularmente, amo essa edição de Crescent City, que é a edição americana. Tem a britânica também, que não difere muito na capa, mas difere no hardcover. E é nesse momento que eu me arrependo da edição americana, a gente tem o Hunt gostoso em toda a sua glória, entendeu? Só que onde é que vem o problema? A capa é branca, entendeu? Vai ficar tudo cheio de marca de mão aqui nas pontas. Então, eu acho que esse vai ser... Aqui também difere da edição britânica, a edição britânica é escrita deitada. Mas eu acho que, nesse caso, vai ser um dos primeiros livros que eu vou ler com a jacket, aparentemente. Porque, primeiro que eu não vou conseguir segurar essa trolha no meu colo, né? Aparentemente, eu só vou fazer vídeo na minha mesa de jantar, com a minha sala no fundo. E aí, gente? Acabei agora de manhã... Hoje é sexta. Eu acabei de terminar o audiobook de Casa de Terra e Sangue, enquanto eu trabalhava. E eu tinha esquecido como o final é caótico e perfeito e maravilhoso, como o Hunt é perfeito e maravilhoso. Gente do céu, eu passo até mal. Ui! Chega, manteiga, derrete. E aí, ontem eu já comecei Casa de Céu e Sopro, em inglês. Eu li o prólogo, eu tinha esquecido também como ele era caótico. E agora, que é uma releitura, eu já consigo pegar um pouquinho da minúcia. E, enfim... Eu acabei de almoçar agora, daqui a pouco eu volto a trabalhar. E no final do dia eu vou pegar e acho que já vou fazer uma faxina em casa. Faxina que eu faria no sábado, vou fazer hoje. Que aí eu tenho o sábado inteiro livre, eu consigo ler, consigo fazer minhas coisinhas em paz, fazer uma hidratação, sabe? Sabadamos, já é 10 da noite. Gente, eu não fiz nada durante o dia, eu... Na verdade, eu não fiz nada literário durante o dia. Eu arrumei minha casa, fiz um bolo, fiz minha unha. E fiquei vendo filme, dormi à tarde, coisa que fazia muito tempo que eu não fazia de fim de semana. Que era tirar o sábado, dormir das 3 às 6 e foi maravilhoso. Foi uma coisa que eu não sabia que precisava até eu fazer. Então, o tempo que eu usaria pra ler, no caso, das 3 às 6, eu acabei dormindo. Eu também não tô me sentindo culpada, não vou nem me colocar nessa ideia de culpa. Porque... Né? 2024, gente. Enfim, ontem eu li um capítulo de... Casa de Terra... De Terra e Sangue? Não. Casa de... Casa de Céu e Sopro. Ai, gente, eu vou falar Cranston City 2, vocês lidem com isso. Vou ver se eu leio pelo menos mais um capítulo e eu vou confessar o negócio. Eu tô muito tentada a pegar um romancinho no Kindle, porque eu adoro equilibrar essas coisas. Tipo assim, ler uma fantasia mais elaboradona, uma fantasia nessa vibe de Cranston City. E pegar um negocinho bestinha no Kindle, mas eu não vou. Porque... Eu sei que se eu pegar alguma coisa no Kindle, eu só vou querer ler coisas do Kindle. E aí eu não vou focar em Cranston City 2, que é o motivo todo desse vlog aqui. Bom dia, gente. Finalmente, dia 30 de janeiro, o dia oficial do lançamento de Casa de Chama e Sombra. E eu nem cheguei em 10% de Casa de Céu e Sopro. Ah! É, nesse momento eu vou adotar uma postura que até então eu me sentia muito mal em fazer, mas que nesse caso é necessária. Que é silenciar todo mundo que eu conheço que tá lendo Casa de Céu e Casa de Chama e Sombra. Porque eu não quero pegar spoiler, eu não quero saber quote, eu não quero saber diálogo, eu não quero saber diacho nenhum. Então, sempre que eu ver alguém falando sobre, eu vou silenciar. Porque eu realmente não quero saber, eu quero ler no meu tempo, eu quero ler com a minha calma, pra eu não ficar exasperada e afobada. Ironicamente, eu não tô assim tão desesperada igual eu tava quando lançou Casa de Céu e Sopro. Então pra mim isso já é meio caminho andado. Mas, é isso, eu tô fazendo meu café, vou gravar o Bom Dia já já pro pessoal do Instagram. Inclusive, se eu não me segue lá, todo dia eu indico musiquinha e fico dançando na frente da cama. Inclusive, eu gostaria até de me retratar aqui. Gente, que ângulo é esse que eu botei? Misericórdia. Queria me retratar. Porque eu não tenho aparecido muito aqui no vlog, eu tenho deixado ele mais espaçado. Porque ontem eu trabalhei pra caramba e aí em seguida, logo que eu cheguei em casa, eu tive uma crise absurda de enxaqueca. Então não tinha por que gravar esse tipo de coisa, sabe? Né? Limites. Então, eu não li nada ontem, inclusive. A única coisa que eu fiz foi de fato tomar banho, jantar e assistir Outlander, que eu tô revendo desde o começo. E só. Então, sabe? Não tinha, não faria muito sentido. E hoje eu tenho que fazer exame, é... E eu tenho que trabalhar horrores. Então, caso eu não apareça com essa mesma cara, é por isso. Eu preciso que vocês enxerguem uma coisa. Eu não li nem 100 páginas. Eu já tô com essa penca de coisa marcada. E eu acabei de passar por um diálogo simplesmente sensacional entre o Ethan e o Hunt. O Ethan vira pro Hunt e fala assim, é... O Connor foi apaixonado pela Bryce por 5 anos, sabe? 5 anos! E até então, ele só conseguiu fazer com que ela concordasse em sair com ele, em um primeiro encontro com ele. Aí o Hunt fica tipo... E? Aí... Aí o Ethan fala... Você tá no quinto mês, cara. Boa sorte. Eu queria muito que eles fossem amigos. Eu não lembro o que mais que acontece entre eles dois, entre o Ethan e o Hunt, se eles têm mais interações. Mas eu acho que seria muito bom pro Ethan, sabe? E uma coisa que eu tô percebendo com muito mais clareza, pelo menos nesse começo de livro... Gente, tô na página 94, tem que levar em consideração isso. É que a sintonia da Bryce e do Hunt tá incrível nesse livro aqui. Assim, fica um pouco discrepante? Talvez. Porque é como se fosse piada interna. E... Não sei. E não tinha tanto disso no primeiro livro pra eu ver isso também acontecendo no segundo. Mas ainda assim, eu não me importo porque eu amo eles dois. Simples assim. E eu também já tenho algumas teorias. Eu tenho teorias já sobre o Ron. Eu tenho teorias sobre o pai dele. Eu acho que assim, inicialmente tá sendo isso. E são alguns detalhes, sabe? Detalhes que eu não peguei na primeira vez que eu li. Por exemplo, a gente tem uma frase aqui que fala assim, que o pai do Ron mexia com alguns experimentos e tal. E é falado de uma forma tão banal que você fica... Hum... Será que é realmente banal? Então é uma coisa que, tipo, da primeira vez que você lê, você fica tipo, ah, ok, tem que seguir, foda-se, detalhe. Só que na segunda, tudo, tudo... Você duvida de tudo, entendeu? Principalmente se você já leu a primeira vez. Principalmente depois de você terminar o livro, sabe? Eu não lembro muita coisa da primeira vez que eu li. Eu lembro de um parâmetro um pouco mais geral da história. Então, tipo, poder pegar essas migalhas, esses detalhezinhos assim, tá sendo maravilhoso. Muito que bem. Parei na página 109. A Celestina já apareceu, ela acabou de aparecer e... Dá muita dó do Hunt nessas horas. Eles estão tendo uma reunião aqui. E ele tá tendo dificuldade em confiar na Celestina. Obviamente que é o primeiro contato, né? Com a chegada dela e tudo mais. Mas justamente por todo esse rolê com o Maika, ele tem... Ele tem bastante receio, vamos dizer assim, em confiar em uma arcângela. Então, eu tô bem no comecinho ainda. Parei na página 109, obviamente. Tô em 15% só do livro, então eu tô indo bem sem pressa. E eu acabei de receber um e-mail que a minha edição de Casa de Chama e Sombra em inglês foi enviada e que só vai chegar dia 14 de fevereiro. E eu já tava começando a ter um pensamento muito negativo. Tipo, porra, sabe? Tava falando até hoje que ia chegar amanhã. Mas obviamente que eu também não podia esperar que viesse dos Estados Unidos pra cá em um dia. Então, eu comentei até com o Rick isso. Ele falou, amiga, mas é justamente que você consegue ler Casa de Céu e Sopro em paz. E quando você terminar, você consegue começar o terceiro. Só espero que até lá eu não pegue nenhum spoiler do terceiro livro. Esse é o meu maior medo. Eu vou tentar silenciar, talvez, ou só deixar de usar com tanta frequência o Instagram e etc. As outras redes sociais, por incrível que pareça, eu não uso. TikTok, Twitter, eu não tô usando. Sei que por lá são os maiores canais pra spoiler. Então, eu tô até aqui em paz, assim. Eu acho que é só cuidar com quem eu acompanho nos stories. Principalmente nos stories. Então, vou avançando mais conforme os dias passam. Eu tava com um pouco de medo de ler hoje. Porque como eu fiquei com enxaqueca nos dois últimos dias. Eu tava com medo de ficar com dor hoje. Agora, enquanto eu lia, no caso. Eu não fiquei. Eu tô muito, muito, muito aliviada. Só quem sofre de enxaqueca crônica sabe o rolê que é. Então, é isso. Eu nem sei que horas são. É pra ser umas dez e pouco. Eu acho que eu vou tentar pegar alguma coisinha no Kindle. Nem sei se eu pego ou não, na real. Eu tenho muito e-book começado lá. Que eu nem coloco que tô lendo no Scooby, no Goodreads. Porque eu sei que é muito raro eu pegar pra ler esses livros em específico. Então, talvez eu pegue pra avançar. Mas, pra abrir pra vocês, eu tô lendo aquele... Oh, meu Deus. Agora eu não lembro o nome. As Freiras... Ou não sei o que. Das Freiras Assassinas. Da Robin Lafever, acho que é. Clã das Freiras Assassinas. Algo assim. É uma trilogia que eu tava querendo ler há muito tempo já. E aí, eu comecei esses dias. E tô indo bem devagar também. Mas como é fantasia, eu tô... Meia assim. Não sei. Vamos ver. Acabei de trabalhar agora. Também aproveitei, editei um vídeo. E já tô subindo ele no YouTube pra programar pra sábado. Hoje o dia foi novamente... Hoje o dia novamente foi mais um dia. Em que eu fiquei trabalhando. Arrumei algumas coisas aqui em casa. Organizei algumas coisas. E... Ai, gente. Muito bom ter uma cadeira decente. É... Eu organizei a minha estante. Porque normalmente quando chega livro novo, eu preciso organizar. E eu já tava há meses postergando pra fazer isso. E não foi a limpeza mais... A organização, assim, mais uau. Ou a limpeza mais uau. Porque... Eu só passei um peninho por cima. Não passei produto nem nada. Então eu não considero uma limpeza oficial. Vamos dizer assim. Mas ainda assim, eu tô bem contente. Eu queria poder um dia comprar aqueles equipamentos de iluminação. E gravar aqui, assim, ó. Aí obviamente eu vou preencher ali de livro. E esse aqui seria o meu cenário. Mas isso ainda não aconteceu porque eu ainda não sou rica herdeira. Então... É... Se um dia isso acontecer... Em nome de vocês eu venho. Deixando claro... É... Isso aqui é uma releitura, né? Já comentei isso antes. Então eu vou comentar algumas coisas... A respeito da informação que eu já tenho. Por já ter lido. Enquanto eu reflito sobre as informações do começo. Antes de eu ficar sabendo delas. No caso. Na ordem cronológica do livro. Mas eu tô no capítulo 10. E eu comecei o capítulo, né? Que é o momento que o Martelo e o Cão do Inferno chegam. Ali na sala da... Esqueci o nome da querida. Da Celestina. E aí o Hunt tá no POV dele, né? E ele fala assim... Hunt permitiu que seu raio... Seu lightning. Seu trovão, seu raio... É raio, né? Seu raio inflamasse conforme ele encarava o líder dos triares da Sandriel. O mais brutal, sádico, cuzão que já pisou em solo midgardiano. Que tem o Hammer, que é o Pollux. E tem o Hellhound, que é o Baxian. E eu acho que o parceiro da Danica é o Pollux. Mas de qualquer forma... O Hellhound também é outro doido, entendeu? Os dois eram triares da Sandriel. E... E eu não... Eu não consigo... Não, não, não... Entendeu? Não faz a conexão do tic-tac aqui. Como que... Em que momento? Como? Entendeu? Como que é possível? Isso ter acontecido na história? Eu sinto que eu vou pegar a ranço da Danica. Tudo de novo nesse livro. Porque... Nessa releitura. Porque a primeira vez eu também fiquei com o ranço dela. E nessa segunda eu acho que isso vai ser a mesma coisa. A cena voltou pro Hunt. E eu acho que não é o Pollux, não. Eu acho que é o Baxian. Porque... Basicamente o Hunt atacou o Pollux, né? E aí os dois estão presos. E o... O... Como é que é o nome dele, gente? Pelo amor de Deus, eu tô falando dele agora. O querido aqui, o... Tô tentando achar o nome dele no texto. O Pollux. Ele foi um cuzão. E o Baxian não foi. O Baxian não foi preso, no caso, né? Então eu acho que não é o Pollux. Mas eu lembro que eu fiquei chocada quando eu descobri. Então... É um dos dois. Passei por um capítulo agora. O início do 10. Que começa... No POV do Ethan. E menciona aquela coisa do... Do lobo sem a Alcateia. E... Aqui ela usa o termo PEC. Né? Em inglês. E... Eu tenho uma teoria a respeito do Ethan. A respeito do personagem dele de uma forma geral. Ou ele vai ter algum tipo de redenção. Principalmente pela forma como ele tratava a Bryce no primeiro livro. E aí ele vai ter esse momento de redenção dele. E vai seguir com a vida. Ele vai ser, sei lá, do PEC da Bryce. Vamos dizer assim. Porque se o primo dos lobos no primeiro livro considerou ela uma loba no final. Quando ele fala... Ah, essa é uma verdadeira loba correndo pra salvar a cidade. Piriri, pororó. Eles podem formar a Alcateia. Ela, o Hunt, o Run, o Declan, etc. Sabe? A Fury e o Ethan também incluído nisso. Ou ele vai ter a redenção dele e ele vai morrer. Eu acho... Eu não gostaria que ele morresse. Porque o irmão dele já morreu, né? Já chega de mortes. Então, enfim. E o outro comentário que eu ia fazer é que eu acabei agora o capítulo 10. E o próximo agora, o início do 11, é um pov do Therion. E já é o segundo capítulo que ele tem um pov aí. Que ele começa reclamando. Ai, que ódio. Ele é tão real. Já teve mais menções da Danica. E eu confesso que... Isso me deixa um pouco frustrada nesse livro. Essa necessidade da Bryce o tempo todo. Querer saber mais da Danica. Da Danica, da Danica. Só que eu também não consigo me colocar muito no lugar dela. No sentido de perder alguém muito próximo. Perder um amigo muito próximo. Porque isso nunca aconteceu comigo. Então, eu não sei como é. Não sei se seria assim comigo também. De querer pegar todo detalhezinho da pessoa. Descobrir coisas sobre a pessoa. Porque até então, o que a gente descobre sobre a Danica. Pelo menos nesse segundo livro. Vai muito... Não vou dizer contra. Mas é muito diferente daquilo que a gente é apresentado no primeiro livro. Até pra própria Bryce. Então, a gente vê ela falando sobre... A gente não vê a Danica falando em momento algum sobre revolução. Sobre ela ser uma rebelde. Nem nada disso. Então, ter esse monte de informação chegando a Bryce. Depois desse tanto tempo de amizade que elas alegadamente tinham. Você fica meio tipo assim. Tá, o que que tá acontecendo? Sabe? E é uma coisa que me frustra, eu acho. Eu não fico com raiva da Bryce por querer saber mais. Mas é uma coisa que me frustra, porque... Que tipo de amizade é essa, sabe? É uma coisa que eu lembro de ter sentido a mesma coisa quando eu li a primeira vez. Que tipo de amizade é essa? Que se vocês são tão próximas igual a Bryce, se apresenta pra gente no primeiro livro. E chega essa penca de coisa aqui, é relevante sim. Ela não é... Ai, é um detalhe. Não é detalhe. Sabe? Eu fico fula. Eu fico fula nessa história por causa disso. Eu quero... Quero ver. Eu acredito que o meu ranço pela Danica é só aumentado nessa releitura. Mas vamos ver. Muito boa tarde. Sextamos. E é feriado onde eu trabalho. Então eu fiquei com o dia off. Eu tirei a parte da manhã pra começar a correr. Então se você não me acompanha no Instagram, eu tô compartilhando um pouco disso por lá. E foi muito gostoso. Foi uma corrida muito breve. Foi uma coisa bem tranquila de tipo assim, caminhar e variar com corridinhas leves. Porque eu tava com a plasma atacada. Então pra mim não ia fazer sentido me esforçar e, né, ter um colapso. Então eu corri ali 15, 20 minutinhos. Foi muito gostoso. E o resto da manhã eu tirei pra fazer algumas coisas de outros trabalhos que eu também faço. E agora à tarde eu vou tirar pra ler Crescent City 2. Porque ontem eu não li. Ontem eu não li ou antes de ontem eu não li? Ah, sei lá. Teve algum dia que eu não li e eu preciso correr atrás de prejuízo. Não que exista um prejuízo de fato. Mas eu vou avançar um pouco mais na leitura agora. E eu queria deixar muito claro que eu amo Hunt. É isso. Próximo take. Talvez tenha spoilers do universo da Sarah J. Maas como um todo. Tanto a Cotar, quanto o Trono de Vidro. Quanto Crescent City, tá? Suavizando. Mas acho que eu nunca anotei tanto uma página com teoria e rabisqueira e tal. Mas é assim que eu me encontro nesse estado. A gente tá falando aqui sobre a linhagem de poder que chegou até a Bryce e o Run. Então eu tô teorizando aqui. Até no cantinho aqui eu anotei. Enfim. Medo. Agora começou, começou a ganhar movimento, começou a ganhar estrutura, a história, vamos dizer assim. Que é o momento que o Aidas fazendo absolutamente tudo desse universo. Porque ele chega lá em forma de gato. O Ethan tá lá segurando ele em forma de gato. Nossa! Bryce, seu gatinho é maravilhoso, né? Aí ela... Então... Isso aí não é um gatão. E ele tipo assim... O quê? Aí o... Aí o Aidas começa a falar, né? Explicar pra eles todo o rolê e tal. E aí ele finalmente... Eu achei muito importante essa parte que eu acabei de passar. Porque ela clareia muito as ideias da onde que vem o poder da Bryce, da onde que vem o poder do Run. E o que que tá acontecendo aí com os Asteri, etc. E eu gosto bastante dessa parte que dá um pouco mais de dimensão pra história. E em seguida também o Cormac aparece. A gente tem todo o rolê dele com a Sophie. É... Que a gente descobre, né? Que ele é o... Uma pessoa importante aí. Não sei se eu falo. Não sei até o quanto de spoiler que isso é possível. É... Mas enfim. A gente descobre uma informação sobre ele. E... É muito interessante. Porque a coisa... Depois que você lê um livro pela primeira vez. Aí você pega e você relê depois de um tempo. As coisas ficam mais fáceis de entender. Então, tipo assim... Todo o rolê com o Cormac. Todo o rolê com os Asteri. Todos os rolês a respeito da origem, da linhagem, do poder da Bryce. E também me fez teorizar a respeito também de outras coisas. De outros livros da autora. É... Mas de uma forma geral, eu tô gostando bastante. Eu parei... Eu não sei se eu falei, mas eu parei na página 203. Já deu pra marcar coisa pra caramba nesse livro aqui. E, finalmente, a Bryce e o Hunt resolveram parar com essa palhaçada sem tamanho de esperar até o solstício de inverno. Ah, que esperar o quê? Vocês estavam se atracando no primeiro livro. Você... Ah, tá, sabe o favor, né? Tava na hora. E já deram um beijão ali num beco. E aí, eles, enfim, finalmente decidiram parar com isso. Agora que o mundo deles voltou a ficar bagunçado de novo. É muito interessante porque o Hunt, ele é muito ciente, né? Tipo assim, ele vira e pensa, né? Porra, uma rotina normal nunca ia caber pra gente. Nunca ia ser algo que a gente ia ter. Justamente por ele ter o poder dele, né? Que é um poder muito singular. E a Bryce também, com tudo que acontece no primeiro livro. E ainda mais com o que tá acontecendo nesse segundo livro. Então, é muito bom que ele entende a relevância dele ali. E ele acaba não criando esperança, vamos dizer assim, de ter um futuro meramente normal, cotidiano, vamos dizer assim. Enquanto isso, a Bryce... A Bryce, ela tá perdidaça. Eu sinto que ela tá perdidaça nesse livro. Porque, ao mesmo tempo em que ela tem o lado humano dela, de tipo assim, Nossa, vamos atrás do Emil, vamos, né? Ele é um garoto, ele tá passando por um monte de rolê e tudo bem, ótimo. Ela tem esse lado mais humanitário dela. Mas, ao mesmo tempo, ela me lembra de outros personagens que eu já li antes, que renegam o próprio poder, que não querem ter aquilo ali. E que também não querem usar aquilo, aquele poder, pra causa propriamente dita. Porque o Emil, querendo ou não, ele tá diretamente ligado nessa causa, nesse rolê todo. Então, muito interessante o comidão, o comidão que o Aidas dá nela. Falando, é minha filha, pra tentar solucionar, pra que o erro não aconteça de novo. E aí? Você vai fazer alguma coisa a respeito com o seu poder? Você vai tomar alguma iniciativa? Então, eu fico um pouco frustrada pela Bryce nessa hora, porque eu entendo que ela quer a informação da Danica, mas ela não consegue essa informação sem se enfiar no meio da merda, entendeu? Então, não tem como ela só enfiar meio braço ali, pra catar a desgraceira. Não, ela vai ter que mergulhar de cabeça e tudo. Então, parece que ela só quer pegar umas migalinhas. Ela só quer saber da Danica. Ai, gente, pelo amor de Deus, mulher. É, olha, a cada página que eu leio desse livro, eu pego mais rança da Danica. Eu pego mais rança, porque ela não dá escolha pra ninguém. Eu não vou, eu não vou, eu não vou me alongar nisso. Sinceramente, eu não sei quando é que foi a última vez que eu falei aqui. Mas, hoje eu trabalhei, hoje é segunda-feira. Tive consulta com a Dermato. E honestamente, nos últimos dias eu não li nada, tá? No último fim de semana eu fui pra São Paulo pra encontrar com a Thaís e com a Carlinha, que eram moderadoras da época da Twitch. Foi muito gostoso, a gente foi lá no Spoiler Bar. E eu fiz a festa lá, tá? Porque tem muito spoiler anotado na parede. E gostei muito de deixar alguns lá também. E mais cedo, no sábado à tarde, eu e a Thaís, a gente foi assistir o filme Todo Mundo Menos Você, Todos Menos Você, acho que é Todos Menos Você, Anyone But You, da Sidney Sweeney com o Glenn Powell, acho que é assim o nome dele? Glenn Powell? Alguma coisinha. Maravilhoso, tá? Eu me encontro obcecada. Sidney Sweeney vai ser minha nova... Minha nova... Personalidade a partir de agora. E foi um filme muito divertido, muito fofo, que carrega muito da essência da comédia romântica, sabe? Foi muito divertido assistir e eu aproveitei cada segundo e foi muito gostoso. E eu quero ver de novo. Mas enfim, segundamos, amanhã eu vou correr de manhã. É um hábito que eu tô tentando implementar aí na minha rotina, vamos ver. E eu fiquei muito orgulhosa porque a Dermato elogiou a minha... Ela elogiou, não, ela aprovou a minha rotina de skincare. A gente adaptou algumas coisas, então acho que eu vou fazer, inclusive, até um vídeo pra cá, porque bastante gente pergunta sobre a minha rotina de skincare. Então, vem aí um dos próximos vídeos, quem sabe, a minha rotina de skincare diurna e noturna. Mas enfim, a gente adaptou algumas coisas. E novamente, como eu falei, eu fiquei até agora fazendo coisa, agora é 9h10, 9h15. E só agora eu vou parar pra ler, então vai dar bem pouco pra ler. Eu vou ler até umas 10h30, eu acho, se bobear antes. Então não vai dar pra avançar muito em Casa de Céu e Sopro, mas eu tô indo sem pressa, entendeu? Eu tô indo só pela misericórdia de Jesus Cristo. Eu tô com a asma, levemente atacada. Acabei de chegar da corrida, tô toda barangada. Hoje, assim, eu não tenho aqueles reloginhos de exercício, sabe? E... E na minha cabeça, a minha régua pra medir o quanto que eu corro, são as músicas da Taylor Swift. Semana passada, sexta passada, eu corri 1km e 900m, logo assim. Entre caminhada e corrida, né? Eu ia intercalando. Hoje eu fiz a mesma coisa, só que eu consegui correr duas músicas da Taylor Swift inteiras, em espaços diferentes, né? Fiz uma corrida, aí na outra música eu andei, e na outra música eu corri de novo. Então eu tô muito orgulhosa de mim, e fiz, acho que... Acho que 2km e 100m, algo assim. E assim, pra quem tá parada há quase 2 anos, melhor que nada, né? Hoje eu comecei... Eu tô fazendo muitas coisas diferentes, eu não sei se isso vai ser sustentável, mas... Hoje eu assisti aulas de francês. E je m'appelle Anna Carolina, je suis brasiliana, e je suis publicité. Ah, muito estranho, muito estranho. Muito estranho falar em francês. Eu fico trocando pra inglês na minha cabeça, não faz sentido. Mas eu tô bem no início, eu tô pegando bem o básico, vou vendo se eu consigo progredir pra algum nível mais avançado. Obviamente isso vai levar tempo, eu não tô com pressa, então... Mas vamos ver, se vem aí. Eu tô fazendo um projeto agora, eu não posso contar pra vocês, mas vem aí. Quando vier aí eu vou falar pra vocês, vocês vão saber. Mas eu tô fazendo um projeto agora, e eu acho que vai dar umas 9, meia, 10 horas a hora que eu terminar. Então vai ser coisa tipo assim, banho e leitura. Então, eu acho que eu nem vou ler muito hoje também, acho que eu vou ler lá até umas 10 e meia. No máximo, estourando 11 horas, mas só se eu tiver com um ritmo legal de leitura, se eu tiver numa cena legal. Se não, vai até 10 e meia mesmo, seja o que Deus quiser, porque eu fiz bastante coisa hoje, então eu também não vou ficar me cobrando com leitura. Até porque, novamente, meu caso de chama e sombra nem chegou ainda, então por que eu tô me apressando, sabe? Sem contar que eu não vou pular carnaval esse ano. Então, esses dias serão pra atingir minha raiz, estudar e ler. Acabei de trabalhar, não sei que horas são, pra ser umas 5 e 6 horas. Eu finalmente tô com tempo pra ler, nosso querido. Ontem eu li um tantinho até, eu li, sei lá, 10 páginas. Parei na página 218, eu vou começar o capítulo 20. Vamos ver se chegou até a página 300? Eu acho que já é um bom avanço. Se eu conseguir passar disso, melhor. Vou ver se eu consigo fazer um intensivão agora, porque eu acabei de lanchar. Acabei a primeira parte. Gente, o final caótico! Eu até batei um post-it aqui de cena caótica. Gente, sacou o final disso aqui? Eu não lembrava de nada disso. Mano, Bryce e Quinlan com uma certa espada, entendeu? Gente, sinceramente, entendeu? Sinceramente, eu amo, eu amo as cenas de ação que a Sarah James escreve. Elas são, assim, de um sabor, de uma qualidade... Eu gosto, entendeu? E não é só de Crescent City, não, tá? A Trono de Vidro é a mesma coisa. A Cotar, gente, a Feyre, na competição dela lá no final do primeiro livro... É bizarramente maravilhoso. Bá, bá, não é nem má. É bá maravilhoso, entendeu? Cheguei, literalmente, na página 300 e aqui eu fui agraciada com o diálogo de Bryce e Hunt que mostra como eles não perderam a forma como eles se bicam desde o primeiro livro. Porque, basicamente, eles estão falando sobre o Emil, não vou falar o quê, mas... E o Hunt fala o seguinte, né? Se eu fosse uma criança, eu não ia querer ter vindo pra cá. Aí a Bryce responde o seguinte... Você foi uma criança, tipo assim, há mil anos atrás. Me perdoa se a minha infância é um pouco mais relevante. Aí ele reclama, 200 anos atrás. Aí ela responde, continua velho pra caralho. Sensacional! Eu amo eles, entendeu? Eu amo eles! Assim... É... Cheguei na cena da academia, tá? Quem leu já vai entender o que é. Mas, basicamente, o Hunt vai fazer umas coisas com, né? Bryce. E eles estavam fazendo exercício antes. Estavam suando, sabe? Isso aqui é uma cena explícita, tá? Eu não vou ler ela, mas eu vou ler uma frase que ela usou pra descrever o momento que o Hunt começa. Pra se dizer o mínimo. Oi! Prazer em te fuder. Obviamente que não foi nenhum Hunt, nem a Bryce que falaram isso. Mas foi a forma como a autora encontrou pra introduzir esse momento, gente, que... Assim, normalmente, eu amo os hotes da Sra. J.M.A.S. Mas esse aqui... Ah! Eles falaram que se amam! Hunt Atalar, meus amores, e a sua big dick energy, entendeu? De tudo... De tudo... A Bryce virou pra ele e falou assim... Ah, mas é que você... Já você... É você que... É você que sempre foi definido pelos termos criados por outras pessoas. Eu só queria ter certeza que você é ok... É... Com esse título, né? Pra sempre. Sobre a parceria e etc. Porque agora eles decidiram se chamar de parceiros. Porque namorado é uma coisa muito jovial. E amante é uma coisa muito estranha. Então eles decidiram por parceiros. É... E aí fala assim... Ele beijou a sua têmpora. É... Inspirando o seu cheiro. De tudo que eu já fui chamar do Quinlan, seu parceiro será a única coisa que eu realmente vou cherish. Que eu vou... Apreciar. Não é a palavra que eu queria usar, mas... Ele só sabe falar as coisas certas. Entendeu? Ele... A declaraçãozinha dele... Aqui nessas últimas páginas... Segundamos. Eu tô na página 352 de Crescent City 2. Acabei de receber a notificação que o meu Crescent City 3 vai ser entregue hoje na minha casa. Eu tô assim passando o pau. E eu acabei... Eu tô na minha avó. Eu acabei de passar por uma cena em que eles estão lá no Quarteirão dos Ossos, eu acho. É... E a Bryce e o Hunt lutam. E aí eles descobrem uma coisa sobre o poder deles. Eu amo. Eu já falei isso aqui antes, mas eu vou repetir. Eu amo. Eu amo a cena em gestão da Sarah J. Maas. Eu amo. Eu amo. Só que o que me deixa mais fula da vida é que... Ela não termina de concluir o raciocínio. Ela muda o ponto de vista pra outra pessoa. Eu não quero saber do Tarion. Honestamente. Eu não tô nem aí pra você, Tarion, nesse momento. Eu quero saber da Bryce e do Hunt. É isso. É isso. Primeiramente, boa tarde. Segundamente. Ele está entre nós. Gente, pelo amor de Deus. Esse livro acabou de chegar aqui em casa. Eu tinha gravado um unboxing, mas não ficou do meu agrado. Então eu mandei a merda. Mas, gente, esse livro tá perfeito. Eu vou virar a câmera pra vocês verem com mais detalhes. Muito que bem. Maravilhoso. Passo mal. Passo mal. Aqui ele veio só com essa esteca caluazinha e com o nome assim. Eu não quero nem olhar. Eu não quero nem saber o que tem aqui. Entendeu? Na ponta, aqui atrás, a gente tem... Isso aqui. Muito belo. E atrás a gente tem a conclusão aí. Com alguns blurbs. Isso aqui só me deixou mais ansiosa pra ler. Porque... Laranjinha. Só... Essa edição tá maravilhosa. Tá perfeita. E já sei que vão me perguntar. Eu comprei na Amazon Gringa. Na Amazon dos Estados Unidos. Demorou umas duas semanas pra chegar. E ele veio sem nenhum plástico em volta. Ele veio assim tanto que aqui em cima. Não sei se dá pra ver. Mas ele veio meio zoadinho. Mas também não é nada... Mas também não é nada drástico. Então... Eu tô no meio da minha releitura. E... Eu ainda tô na metade do livro, tá? Então... Ainda tem mais do que eu vou falar agora, mas... Uma coisa que eu vi bastante gente reclamando na época que lançou esse segundo livro. Era o tanto de hot que tinha. E assim... Eu não sei se essas pessoas que reclamaram da quantidade de hot também leram... É... O livro da Nesta. Que eu esqueci o nome agora. É... Corte de Chamas Prateadas. Aquilo ali é um monte de hot. Isso aqui... Até então, pelo menos, não tá tendo muita coisa não. Tipo, teve três até agora. Se não me engano. Eu acho. Três, quatro. E assim... Pra um livro de 700 páginas, pra mim isso é ok. Eu acho que o livro não perde... Não perde a... A essência dele pra se tornar só um livro com hot. Entendeu? Eu acho que ainda... A história ainda passa a ser importante. Não é focado tanto nos hot e sobre os hot. Eu acho que é muito mais sobre a fantasia. Então... É... Eu me pergunto se as pessoas que reclamaram da quantidade de hot desse livro também leram Corte de Chamas Prateadas. Porque lá tem sem dó. Muito que bem. Um breve update de leitura. Eu parei. Finalmente. Passei da página 500. Olha só. Tô na página 518. Vou começar o capítulo 47. Vou mostrar a situação que tá o livro. Um post-it pra um cacete. É... Mas... A gente teve finalmente... Uma grande cena de consumação. Não vou dizer do quê. É... Ah, e se bem que isso aqui já tá com spoiler, né? A gente teve ali... Finalmente... O hot, Bryce e Hunt. O hot... É que tem vários tipos de hot, mas... O hot, vamos dizer assim? E sim. Demorou quinta as páginas pra ele acontecer. Que ódio! É... E eu acho que eu finalmente consegui entender muito mais... O que tava rolando do que da primeira vez que eu li. Por quê? A primeira vez que eu li, o Hunt tava assim, piradão. E aí eles estavam fugindo. E aí tem todo o rolê da possível parceria que você fica... Gente, mas... Só que aí, relendo, eu tô conseguindo teorizar muito melhor sobre quem é Hunt Atalar. Quem é Hunt Atalar? Não sei. Acho que a gente só vai descobrir no terceiro. Espero que a gente consiga descobrir no terceiro livro. É... Então existe uma especulação aí sobre quem ele é. E como que é possível existir uma parceria feérica entre ele e a Bryce. Porque pelo menos é assim que o... O Hunt explica. Ele fala... É... Que ele tá agindo dessa forma porque ele tá no modo... No modo alerta, que é um comportamento puramente feérico dentro de uma parceria. Que é quando a fêmea se encontra em perigo e o parceiro fica desesperado. Então, é... Eu acredito que o Hunt deve ser meio feérico. Eu não sei, mas... Pra ele ter o comportamento, eu acredito que talvez ele tenha aí, dentro da genealogia dele, algum quezinho feérico. Não precisa ser meio feérico, meio anjo, por exemplo. Mas pode ser um quarto feérico, algo assim. Não sei. Vai que o avô dele era feérico. Não sei. A gente também teve novas informações sobre a Sophie. E eu acho que agora que a coisa vai... A merda vai começar a bater no ventilador. Porque eles acabaram de fritar um monte de robô. Basicamente, o Hunt acabou de fritar um monte de robô. Sensacional. E eu não lembrava que tinha tantas interações aqui entre o Hun, Hun, Run e a Lídia. Assim... A gente sabe que eles são parceiros. Isso é inevitável porque... Isso aqui é uma releitura. E depois fica evidente. Principalmente agora que eu tô relendo, eu consigo pegar muito mais a minúcia. Mas eu não lembrava que eles tinham tantas interações fora as interações mentais, vamos dizer assim. Ele já encontrou com ela duas vezes aqui. E eu fiquei tipo assim, gente, quanto que isso aconteceu da primeira vez que eu li? Então... Resumo. Essa releitura... Eu já falei isso umas 40 vezes nesse vlog. Mas essa releitura tá sendo infinitamente melhor do que a primeira. Eu tô conseguindo pegar muito mais a... Intencionalidade da Sarah J. Maes nesse livro aqui. É... E eu particularmente tô um pouco preocupada com essa conclusão que ela vai trazer no terceiro livro. Porque eu não sei se ela vai conseguir fechar todas as pontas soltas que ela deixa aqui. Por quê? Tem... Assim... A minha teoria é que ela vai seguir a... A organização da história de Casa de Tei Sangue da mesma forma que ela fez com a Cotar. Que é o quê? A trilogia principal, que são os três primeiros livros de a Cotar. E os livros dos outros personagens dentro do círculo ali. Mas que não necessariamente fazem parte da trilogia do principal ali de a Cotar. Não como o Trono de Vidro, por exemplo, que tem o primeiro. Até o sexto, se não me engano. Então... Eu acho que são livros adjacentes, spin-offs ali dentro desse mesmo universo. E eu acho que isso vai acontecer com os livros da Sarah J. Maes. Até porque a gente tem muita informação aqui nesse livro. A gente tem aqui uma guerra iminente. A gente tem todo o rolê Bryce Hunt, que a gente não sabe qual que é a origem do Hunt. A gente tem todo o rolê do Run, que a gente também não sabe muito bem. A gente tem as nossas suspeitas da origem dele. Tenho muitas teorias sobre isso, inclusive. A gente tem... É... Todo o rolê do Ethan com a Senhorita Dragão aqui que acabou de aparecer. E com a loba que ele descobriu naquele... Naquele místico, né? Naquela... Naquele... Eu não lembro agora qual que é o nome que eles deram pra aquele lugar. Mas é o lugar que o místico tava. Que fez o rolê de pesquisar sobre o Connor. Então tem muita ponta solta. E eu não sei se ela vai conseguir amarrar tudo nesse último livro. O que eu acho que vai acontecer é justamente ela fazer o que fez com a Cotar. Trazer algumas conclusões, mas as outras meio que prolongar pros outros livros dos outros personagens, vamos dizer assim. Até porque, pelo que eu entendi, vai ter muita colisão de universo aqui. Pelo menos nesse segundo livro. Até porque, gente, o final do segundo livro já diz por si só a desgraceira. Então eu acho que nos próximos livros, no livro do Asriel, no livro, se tiver, da Amren, no livro da outra que eu esqueci o nome, vai... Acredito eu que também vai ter o livro do Ethan, o livro do Tarion, o livro do Run, o livro do Declan, do Flynn. Então eu acredito que vai ser nessa vibe. E eu tô... Eu vivi pra isso aqui, entendeu? Eu sou completamente stan desse universo da Sarah J. Maes. Eu sou 100% stan. Agora eu vou comer uma pizza. Acabei a parte 2. Eu parei na página... É o comecinho do capítulo 48. Parei na página 532, tá? Terminei a parte 2 agora, eu vou começar a parte 3. The Pit. E eu tenho... Eu peguei um negócio aqui, que da primeira vez eu não peguei. Tá tendo um diálogo aqui entre a Lidia e o querido, o Run. E ela tá contando uma história pra ele sobre um tempo muito antigo. E ela tá contando uma história dessa menina, que era uma bruxa. E aí um carinha se apaixonou por ela e não sei o quê. E no final, o Run acaba tendo a própria interpretação, né? Ele fala assim, é... Uma princesa de fogo dormindo, esperando por um cavaleiro pra acordá-la. Ele conhecia essa história. Ela cutucava no fundo de sua mente... Uma princesa... Olha, eu tô arrepiada. Uma princesa guerreira adormecida, rodeada de um... Rodeada de um anel de fogo. Condenada a deitar ali até um guerreiro forte o suficiente, corajoso o suficiente pra enfrentar as chamas. Isso me lembrou de TOG. Eu não sei quando foi a última vez que eu gravei, mas eu fiquei alguns dias sem ler, especificamente Casa de Céu e Sopro. Então, não achei que fazia sentido eu trazer coisa pra cá. Até porque foram dias muito turbulentos na minha vida pessoal, então eu preferi não me colocar mais isso na minha vida. Então, hoje, especificamente, seria um dia que eu ia parar pra ler, numa quinta-feira. Só que, basicamente, eu pintei a sala da minha casa. Amanhã eu vou mostrar pra vocês. Agora tá escuro, tá de noite, não vai ficar legal. Mas amanhã eu vou mostrar. Ficou linda. Eu particularmente amei. E foi muito num surto, assim. Eu pintei essa parede em três horas e eu achei que foi um processo muito gostoso. E eu dou graças que eu acabei com a tinta, porque se tivesse sobrado tinta, eu ia estar pintando a casa inteira. Eu adoro pintar, então. Mas, enfim, eu acho que eu nem vou pegar Crest and Tire 2 agora. Agora já tá tarde, então é muito provável que eu só pegue algum e-book romancinho levinho. Só pra existir até dar sono. Quer dizer, já tô com sono, mas dá mais sono. Prometi que ia mostrar como é que ficou minha parede. Gente, eu fiz isso em três horas, pelo amor de Deus. Gostei de como ficou no resultado final. Gostei bastante. Ai, tem meus cinturentinhos ali. Achei que ficou bem vibes, assim, o negócio meio anos 70. Talvez eu explore isso aqui. Muito bem, depois de 47 anos voltei a ler. Tô na página 575, capítulo 53. Precisava ser tão grande, Céu de Imbécio. Esse é um livro que ele é muito bom, só que ele é maçante. Ele é cansativo, ele tem muita informação vinda de todos os pontos de vista nessa história. E se torna algo bem maçante ao longo do tempo. Principalmente se você leva mais tempo pra ler, igual eu tô levando agora. Então, vira uma leitura muito... Sabe? Vamos, vamos que vamos, sabe? Mas não deixa de ser bom. Essa é a contradição desse livro. É um livro muito bom, só que eu acho que o tanto de informação que a gente recebe aqui acaba deixando a leitura talvez meio sobrecarregada. Acho que essa é a palavra, uma palavra interessante pra usar. Uma leitura sobrecarregada. Tem muita coisa acontecendo, muita informação, muito rolê se interpondo na história. Então, é um livro cansativo, realmente. O Hunt. Esse desgraçado filho da putinha. Ele sabe... Ele só... Eu não consigo nem completar uma sentença. Eu não consigo expelir palavras. Ele sabe falar a sua coisa certa. Entendeu? Ele virou... Ele virou pra Bryce. Eles tão dançando. Vamos começar por aí. Eu vou começar por aí. Eles tão dançando. E ele vira pra ela e fala assim... Tudo que já aconteceu comigo foi pra que eu pudesse te conhecer, Quinlan. Estar aqui com você. Eu sou o seu pra sempre. Aí eu aí, ó. Entendeu? Eu queria... Eu queria ter te visto essa noite. Eu passei o tempo todo olhando no relógio. Por quê? Pra que eu pudesse fazer isso. Hunt ergueu o seu queixo e a beijou. Ele é um gostoso, seu... Olha. Eu nunca dei crédito suficiente pro Run. Eu nunca dei crédito suficiente pra ele. Entendeu? Nunca. Mas eu vou dar o seu vídeo descrédito. Você me lembra que eu estou viva. Ela disse. A voz... Thick. Grave. Grossa. Não. Thick. É. Você me lembra que bondade existe nesse mundo. Eu acho sensacional que Crascent City 2 tem o equilíbrio... O equilíbrio disso aqui, ó. Casais transudos, entendeu? E aí, logo em seguida... Necromancia. Gente, sinceramente... Caras... Faltam 100 páginas pra eu terminar esse livro. Olha a quantidade de... Meu Deus. Eu acabei de acabar o capítulo 67, que é quando o rolê lá do Run... E pensar que tudo aquilo ali tá acontecendo na mente deles, cara. A partir do capítulo 71, é quando começa a desgraceira. Que é quando eles vão lá pra cidade... Cidade Cristal? Cidade Esmeralda? Emerald City? É esse o nome que é? Ah, sei lá. É a cidade que os Astéria moram, entendeu? E... Ó... Esse final é caótico. Esse final é do cão. Tá? E eu só não vou fazer um take reagindo a esse final. Porque eu já li ele antes, então eu sei o que acontece. Então não vai ter graça. Eu falo... Então... É isso. Eu não sei quando é que eu vou voltar a falar aqui de novo. Mas... Eu acho que dessa vez, nessa releitura... Eu vou ficar muito mais ciente do rolê dos Astéries. Porque a Bryce acabou de descobrir uma informação... Lá nos arquivos dos Astéries. E ela vai começar a descobrir a segunda informação. Então... Eu tô ansiosa. O final... Do capítulo 72. E tem dois. Gente... Eu vou ter um troço. Eu tô arrepiada. Eu vou ter um troço. Gente... Porra, que rolê. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Os seus ancestrais Starborn fecharam os portões... Pra impedir que a gente invadisse aqueles reinos mais uma vez. E os lembrassem de quem são os seus verdadeiros mestres. E nesse processo... Eles fecharam os portões para todos os outros mundos. Incluindo aqueles para o inferno. Os seus ditos aliados. Então, nós estamos presos aqui. Cortados do resto do cosmos. All that is left of our people. Though our mystics beneath this place have long sought to find any other survivors. Any planets where they might be hiding. Tá? Tá bom? Então, tá? Então, só tem esses Astéries que sobraram. Eles não encontraram outros. Por que você tá me dizendo isso, Rai Jealous? Por que você acha que eu permiti que você vivesse essa primavera? Você é a chave para abrir a porta entre os mundos de novo. Você vai desfazer as ações daquelas princesas ignorantes de 15 mil anos atrás. 15,000. É isso, né? É isso, né? Foi tudo planejado, então? Pelo Rai Jealous? Atenção. Danica descobriu que os shifters, que os transmutadores, não é a palavra que eu queria usar. Eram fééricos. Sabe onde que a gente tem? Gente que se transforma em outras coisas que é férico? Isso mesmo. Isso mesmo. Tá falando que o tipo de férico dela veio de uma terra cheia de magia, uma bonita, uma adorável terra cheia de magia. E que a linhagem Starborn dela veio especificamente de uma ilha, a alguns quilômetros da mainland, do continente. Enquanto o continente tinha todos os tipos de clima, climes, não sei o que é climes, a ilha existia em um quase permanente crepúsculo. Mas só alguns do total do seu mundo podiam se transformar da sua parte humanóide para a sua parte animal. Os shifters de Midgard são feéricos de um planeta diferente. Todos os feéricos naquele mundo compartilhavam sua forma com uma forma animal. Os mermaids, os aquáticos, também descendem deles. Talvez eles uma vez compartilharam um mundo com o seu tipo de férico. Mas eles ficaram sozinhos em seu próprio planeta o suficiente para desenvolver seus próprios poderes. Uma ilha de quase crepúsculo permanente. A terra natal do seu tipo de férico. Uma terra de dusk. Dusk. Não sei o que é dusk. Esqueci o que é dusk. Dusk to dawn. Do coisinho lá do One Direction. Gente. Eu estou literalmente na última página, tá? Então vocês vão pegar esse surto comigo. Então a Bryce respondeu com o queixo erguido. Meu nome é Bryce Quinlan. O macho deu um passo à frente, fechando as asas. Ele sorriu um pouquinho e disse na língua antiga. Em uma voz que era como a noite gloriosa. Olá, Bryce Quinlan. Meu nome é a Brice. Foi tão bom quanto a primeira vez. Caralho, caras. Eu estou até zonza. Minha cabeça está explodindo. Literalmente, dor de cabeça. Gente. Caos. Entendeu? Caos na terra. Caos na terra. Olha como é que ficou as marcações. Gente, muita coisa. E eu fiquei muito contente que sobrou bastante post-it para usar no próximo livro. Então eu vou seguir o mesmo color coding porque eu achei ótimo. Mas assim... Esse terceiro livro vai acabar com a minha alma. Vai acabar com a minha saúde mental. Sinceramente. Sinceramente. Gente, o final. Tão caótico quanto eu lembrava. Mas onde que eu aproveitei muito melhor dessa segunda vez do que da primeira vez que eu li. Na primeira vez que eu li eu dei quatro estrelas. Nessa eu dei cinco. Apesar de como eu falei. Eu não sei se eu falei isso aqui. Mas eu fiquei muito incomodada com o fato do tanto de informação que é bombardeada na nossa cara o tempo todo durante esse livro. Tá? O meu ranço pela Danica continua, mas não muito. Principalmente por entender que ela estava querendo fazer algo a respeito do que ela descobriu sobre os Astére. Só que assim... Enfiar a Bryce no meio de tudo sem contar nada pra ela é muito filho da puta. Então eu tenho sentimentos conflitantes em relação a ela. E o que me fez pensar em tirar uma estrela foi justamente essa questão que eu comentei antes. De ter muita informação sendo jogada de todos os pontos de vista. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que não tem ligação nenhuma agora. Mas eu tenho certeza que vai se conectar lá na frente no terceiro livro. A questão da loba que o Ethan descobriu. A questão da dragoa. Todo o rolê do Baxian, da Celestina, da Raipaxia, do Inferno. Então tipo assim... Do Tarion também que agora se meteu com a Rainha Víbora. Então assim, eu tenho certeza que tudo isso vai convergir no final do terceiro livro. Só que isso foi muito concentrado nesse livro aqui. Esse bombardeio constante de informação o tempo todo. E é muito difícil pra pessoas que têm a memória falha igual eu. É muito difícil de engolir tudo isso e não ter dor de cabeça em seguida. E eu realmente tô com dor de cabeça. Então assim... Eu pensei em tirar uma estrela por causa disso. Só que ainda assim o livro foi muito bom. Foi muito proveitoso. Foi caótico. Foi incrível. E tipo, nessa releitura, como eu falei, foi infinitamente melhor do que a primeira vez. Foi assim... Excepcionalmente bem feito. Apesar dessas questões de informação que eu acabei de mencionar. Eu achei que foi maravilhoso. O timing pra algumas coisas também foi muito bom. E eu também peguei muito mais a minúcia da coisa dessa segunda vez que eu tô lendo do que a primeira vez. E foi delicioso. Eu não vejo a hora de pegar o terceiro livro. Mas eu vou catar um romance antes, nessa próxima semana. Porque eu não tenho saúde mental pra pegar o terceiro livro agora, logo em seguida. Eu preciso de alguma coisa levinha pra equilibrar. Ainda tá tudo bem fresco na minha cabeça. Então eu acho que daqui uns 3, 4 dias eu termino esse romancinho. E já pego o terceiro livro pra ler. Aí sim, teremos um vlog de primeira leitura. De casa de jamais sombra. Eu tô com muito medo desse livro, pra ser muito honesta. Primeiro porque ele é muito grande. E segundo porque tem muita coisa pra ser concluída. E eu tô com medo da autora não conseguir fazer isso em todas essas páginas, vamos dizer assim. Mas é isso. Esse foi o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta o que você achou de Crescent City 2, tá? Sem spoilers de Crescent City 3, por favor. Muito obrigada. Tá? Então é isso, gente. Mil beijos pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.